O que é isso? Se estão gostando do canal aí, se inscrevam no canal, deixem seu like e acionem o sininho de notificações aí pra sempre receber os vídeos novos que estão sendo lançados, beleza? E vamos fazer essa loucura. Eu tô no nervosismo. O que? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? De qualquer forma, a oportunidade perfeita vai dar algum tipo de conversa motivacional. Tanto que eu admiro o trabalho do rei, cair-lo como um velhinho, seria um erro. Nós devemos falar primeiro, então, cair-lo, cair-lo. Eu também quero lhe perguntar sobre meu irmão. Eu preciso saber por que ele... E vamos tirar os reis do rei do rei. Se um pai, a puxar-se da sua porta, ele poderia misturar. Nossa, matá-lo sem fazer algumas perguntas antes parece ser precipitado, ele pode nos ajudar a entrar na usina, deixá-lo vivo e é arriscado demais. Ah, 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 ah. E agora? Ah, vamos sequestrar o cara aí. 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 Eu posso definitivamente ajudar com isso. O campo real é o que a entrada da mainzinha, é provavelmente guardado, claro. Você sabe o que é o lugar, certo? Sim, eu vivi aqui há muito tempo. Não é complicado, então qualquer outra cidade vai ser um príncipe e é onde você vai entrar. Os Kastloff Dixos estão no chão difícil, a segurança é um pouco de brincadeira e lembrem-se que a maioria deles vai ser destrutiva. Essa é uma grande oportunidade, Márcia. Os Rat Kings, por esse tempo, vindo para instalar o... Ok, eu estou pronta para falar com... Nossa, tá bom. Só que a gente vai ser sequestrado de propósito. Então, aqui é depósito de comida. Vou mandar o Rei dos Ratos no depósito de comida antes. A entrega de medicamentos... Vai esse cara aqui. Abastecimento. Vou botar o Mikael. E eu vou para ser sequestrado aqui. Isso não vai dar muito certo. Então tá. E vamos nessa. Então vamos lá. Dia 33. Nem vou me preocupar em fazer as missões. Vou direto ser sequestrado. Deixa eu só ver se eu tirei a armadura para... Caso eu recupero a armadura, não desgaste ela no meio do sequestro. Vamos correr em direção e achar alguém para não sequestrar. Vamos levar para a base. Aí, ó. Tô aqui. Vamos. É, já era. Então tá. Vamos para a prisão. Então tá. Tamo na prisão, gurizada. Vamos tentar achar alguma das nossas coisas. E tentar achar... A nossa parceira. Primeira vez que eu saio com alguém na frente assim? Vou pegar ele fora daqui. E... Pega. E as nossas coisas onde é que foram parar? Ui! É, como suspeitei. Não tenho nada. Ah, eu achei que o cara ia nos ver. Vem cá, tio. Peguei outro. Tem alguma pista? Algum lugar? Opa. Achei que seria uma pista de onde estão as minhas coisas. Salão de entrada. Então, a minha pista está na entrada. Ah! O cara me disse onde estão as minhas coisas. Opa. Onde é o salão de entrada? Deve ser pra cá. Aqui. Recuperamos tudo. Aqui. Recuperamos tudo. Agora vamos achar ela. E vamos armar nosso culete. E vamos armar nosso culete. Tá. Agora precisamos achar nossa parceira. Eita. Tem dois aqui? Tem dois. Eu vou acabar com eles. Ha! E mais pra lá. Ah, tá vindo nessa direção aqui? Pode vir. Desceu. Quero saber cadê ela agora. Vem, aparece. Onde tá? Onde ela foi presa? Não pode estar longe. Ela tem que estar aqui em algum lugar. Vamos descer. Achei! Achamos ela. Feito! Volta pra casa. E agora só por vingança eu vou acabar com todo mundo que tá dando essa coisa aqui. Será que não tem mais ninguém? Eu tô nem com todo mundo? Hum. Ah, mas aqui tá dizendo que tem alguém. Cadê ele? Ah, tá. Tá no andar de cima. Isso aqui. Quer ir pra sair. Pra cá. Pra cá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Hum. Hum, tem muito o que fazer aqui. Mas é isso aí. Nosso objetivo principal foi cumprido. Deu certo a nossa loucura. E vamos voltar pra nossa base. Então, a gente fracassou na nossa missão principal. Que não era a designada pelo jogo. Mas a gente conseguiu recuperar a nossa parceira que a gente tinha perdido. Que era esse o nosso objetivo do foco dessa vez do jogo, né? Vamos terminar aqui. Precisamos saúde no máximo. Tá tudo no máximo. Só a nossa psique aqui tá meio abaixo. Mas isso não tem problema. Mas é isso aí. Cumprimos o nosso objetivo. Agora, o próximo passo. Nós vamos tentar fazer o roubo. Então tá. Até o próximo vídeo. Valeu, gurizada. Falou. Tchau. 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 Tchau.